No tribunal de Vila Nova de Gaia, foi alcançado um acordo entre os sete argüidos e o Menino das Orelhas, no caso que envolve a SIC e a Firmante Lomédia Portugal. Este episódio remonta a 2015, quando o concorrente do programa Ídolos, Daniel Rebelo, foi publicamente humilhado durante os castings do programa. O acordo evitou um julgamento onde se pedia uma indemnização de 100 mil euros. A negociação entre as partes envolvidas resultou num acordo que impede o prosseguimento do caso em tribunal. Os argüidos, incluindo a SIC e a Firmante Lomédia Portugal, concordaram em compensar o Menino das Orelhas, agora identificado como Alexa, para evitar um julgamento público. A decisão de pagar uma compensação financeira ao protagonista do caso, Daniel Rebelo, agora Alexa, foi a estratégia escolhida pela SIC e pela Firmante Lomédia Portugal para encerrar o processo judicial. Daniel Rebelo posteriormente mudou de sexo e adotou o nome de Alexa. Este aspecto acrescenta complexidade ao caso e levanta questões sobre as implicações emocionais e pessoais decorrentes do incidente. Júlia Pinheiro, na época diretora de conteúdos da SIC, estava associada ao período em que ocorreu o incidente, destacando a possível responsabilidade da liderança na decisão que levou à humilhação pública de Daniel Rebelo. O acordo no Tribunal de Vila Nova de Gaia encerra um capítulo controverso, em que a SIC, a Firmante Lomédia Portugal e os restantes arguídos concordaram em compensar Daniel Rebelo, evitando assim um julgamento. A mudança de identidade de género de Daniel, agora Alexa, adiciona uma camada adicional de complexidade ao caso, sublinhando as repercussões pessoais e emocionais deste episódio. A responsabilidade da liderança, representada por Júlia Pinheiro na altura dos factos, é um aspecto que permanece para reflexão sobre o papel dos responsáveis na produção televisiva. Vemo-nos no próximo vídeo.